Música 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 Boas pessoal tudo bem daqui é o Berna Games E caixamos nós para mais um vídeo De Happy Wheels e Sem mais demoras bora já começar Neon Bottle Run Vamos lá tentar este Ok Ah mas este Neon É diferente porque não tem O fundo preto exatamente E é essa a diferença Música Conseguimos Eu agora por acaso fiz esta corrida mesmo muito legada Ok Então Mid Air Battle Música Personagem Epa não não Pai Natal está bugado Tentar agarrar a espada Yes Eu consegui Ok Não Já espetámos Ok 2 mortos Espetámos a faca Ao contrário Agora Não acho que ainda estamos vivos Quero dizer A nossa cabeça vai ali Mas vamos estudar Mas já sabemos vamos fazer Change Character E eu escolher Hum O gajo da coisinha salta Top Ok Ya Toda E eu morrer Aaaa Ela matou Ok Esquecer este é muito complicado E Orange Ball Throw Acho que está a poder de este E é bom ser mais importante, mais importante ser bem boa por que não se preocupar nem se preocupar Ah, vamos agarrar neste e... Epa! Ai! Ah! Nononono! Não! Ok, vamos tentar outra vez Agarre 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 Ok Yes! Ganhamos, à primeira. Uhu. Ok Eu agora estou a gravar com o KMTZ e portanto já não vai haver aquelas coisas se o Frags está a gravar ou não. Um bocado é que o Anjos nunca tinha bem a certeza. Um bocado é que o Frags é um bocado difícil de gravar. E bora lá. Ah, bolas, não consigo salzar. Salta! Ah, boa. Não estamos a conseguir. Mal, mal, se não goste. Muito bem, muito bem. Ah, queria pôr lá outra vez o Kogel lá em cima. E bora. Estava lá quase. Estava lá quase. Estava lá. Mais uma vez, mais uma vez. Bora, bora. Não, não, não. Não quero ajudar a câmera também. Bora. Ah, o gajo também se a banda anda para trás. É sim, vou saber. Ah, está a bagunça. Está a bagunça. Yes, 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 yes. Boa, conseguimos. Intenso. Vamos já ver se isto é assim tão intenso. Não, não, não foi nada intenso. O criador do mapa é uma merda. Não parece espaná. Não, porra. Coitado do moço. Ou moça, também dá. Mas moça, aprendi em português que antigamente queria dizer menina que irá posteriormente para a prostituição. Portanto, peço desculpa. Gaiata. Pronto. E assim já está bendito. Ok, vamos ver mais um. Rocket barra jet dodge. Ok, vamos já ver isto. Ah, não. Este é muito fácil. Ai, ah, ai, 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 ai. Ha, toma, não consegui isto. Toma, toma, toma. Deite de jejão. Ah, agora o porto também não sai daqui. Afinal consegui o villain sua acima. Ok, vá, bore lá. Mendo 3. Mendo uma carrada deles. Mendo uma carrada deles ainda maior. Não, não. Não passamos tudo. Cade, mas calma. Ou é bem, isto assim vai por níveis. Isto também vai. Ah, tanto vidro. Mesmo bom para eu me cortar. Ah, tenho aqui a seta à frente, desculpem lá. Tanta seta mesmo. Tanto de jeito. Olha aí, que eles já estão a começar a fazer alguma força. Vê lá, rapaz! Vamos lá, conseguimos passar por cima dele! Eu não quero que os vidros nos caem em cima do pescoço. Eu não quero que os vidros da pescoço. Assim, eu quero que os vidros... ...vos desculpem para tempo, todas as minhas levas esperanças. Eu não deixo assim, porém... ...não... ...não que eu tenho, eu preciso achar de pescoço, né? Mas consegui para me ajudar mais! Porque saia de pescoço, né? E aí NÃO SE ALEI JOGO DENGER TESTLAB 1 Hello! Welcome to DENGER TESTLAB 1 Your skills will be tested to the max Why did I pronounce it? I don't know I can't I don't understand what skills are going to be tested here Realmente isto não está a parecer de ser assim tão difícil Ah não pai não me deixes Eu não te deixei filhos continuas cá comigo Não pai não Ok vamos a fazer isto aqui outra vez Ah se mais forte tu bola Se mais forte tu toma Ok saltar aqui o arpão Ah pai Ah tenho uma seta na cabeça Não faz mal filho cala Oh Oi Ainda estou vivo Tem uma espada posta pelo meio do abdómen Mas estou vivo a mesma Já este senhor daqui Toma lá ganhamos Eu por acaso Pessoal quer saber como é que se muda a câmera Entre eu e o meu filho digam PewDiePie quiz Olha isto vai ser bom eu não vejo PewDiePie Eu vou tentar fazer Ok O que é PewDiePie real name O que é PewDiePie real name Já este Ah morremos Mas já sabemos a resposta para o próximo Temos de menor tem A vantagem é que já sabemos qual é que é a resposta para o próximo Ok 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 Hã? Where does PewDiePie come from? Sweden Como é que é? Por aqui não podia ser em Inglaterra, mas por aqui PewDiePie, pssst Hum... Who is the name of... Como é que se chama? Jennifer! NÃO! 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 Face por Fatima, portanto�ã não Extremamente impossível Vamos tentar fazer isso, que é extremamente impossível Ñias!!! G fatoslo Taio e tal extremamente impossível. matem oHO! Tentou o nosso ganhar isto em menos de 10 segundos. Ah pois!!! O Galerico novo Epic Sword Track Eu não sei porquê mas eu não sei dizer bem Thro Atirar Isto é que é bom apanhar dois coelhos de uma cajadada só Oh não 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 Vou-te apanhar oh Ah boa Morzor de final disparou Não sei até que tudo bem Ok isto não resultou Ah queria dar ali no rubi Queria dar ali no rubi Ah mas já consegui Toma E não sei como consegui apanhar o pelas costas Ok Ganhamos Yeah Conseguimos Eu não sei como consegui apanhar o pelas costas Ok Ultimate Sorcerer Outra vez Espera este é o mesmo? Não não é Cala-te Die Ok Vamos já É lá Já dois e agora Ivan Clown's wife Ah não consegui Ok Epa Só que Os dois Ah não Tá bem Cheio daqui E Ideas Não não quero O que é isto? 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 Tem mais aqui para começar a andar É lá Isto é bom Morre 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 Falece Bate a bota Não é Não é Não é Não é Não é Não é Estes níveis são realmente engraçados Mas quando são só assim Não mete muita piada Não é Não tem mais Tu não gostas de melão? Tu morre! Ai, não consigo... Oh... Não dá... Queria matar a gorda... Desculpa, não é gorda, é obesa! Peço desculpa pelo... Pelo mal que disse e que fiz Este agora, não se dá mais para a frente? Ok pessoal, acabou! De forte este nível! Incoming! Zombie Things! Vamos a ver este, oramem Press up and space e agora CTRL auto-shoots Vandagá! Vandagá! Morre! Este tempo quis ser uma torreta para me poder vingar Olha! Ali! E esta lá o gorda a bater... Isto é bom! Estou de começar a ficar fã destes níveis Ok. Este nível não tem... Intense spike fall. Vamos tentar fazer isto. Tirar aqui a seta da frente. CONSEGUIMOS! Ah, tentem lá! Bater isto à primeira! Ah pois! Façam lá! Quer ver? Mandem uma video-resposta! Ah, eu consigo! Quer ver! Estou brincando só. Ah, Vroupe Swing! Finalmente! E ainda não tinha visto nenhum! Oi! Ai, 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 estamos a cair! Ah, 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 ah! Vamos fazer outra vez! E... Ok. Este... É um pouco... Irregular. Acho que nunca tínhamos visto nenhum assim. Pelo menos eu não. E bora! Mas realmente é muito bonito. Está muito colorful. Como dizia no título. Muito bem. Títulos apropriados. Por que está só eu ia dizer Couch, 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 Couch? Oi! Jump here! Ok. Yeeeey! Conseguimos! Isto não tem problema, cara. Desurvival! Vamos tentar fazer isto. Desurvival! Oi! Ai rapaz! Queres me... NÃO! 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 Matámos agora. Ai! O miúdo das facas. Ok. Já temos mais 100 de health point. Vamos embora. Ou HP, como queiram. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, pois, mas agora o filho tem menos 100 de HP. Ok. Bora lá. Ah, ficámos sem braços. You spin my... Ai... Eu gosto bem... Não sei porque, mas eu gosto bem quando o moço fica assim. E não sei porque eu digo sempre aquela música. Yeeeey! Conseguimos! Sobevivemos tudo na primeira vez. Muito bem. Vamos a ser... Vamos a ficar cada vez mais pró nisto. Ok. Ah... Arp... Arpune... Prettypear. Vamos lá ver o que isto é. Be careful to the red ones. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Esta é a minha emoção quando há alguma coisa perigosa. Melon! Conseguimos à primeira. Chupem. Conseguimos. Ok. Portal. Não, New Head. Vamos tentar fazer isto primeiro. Ok. Foi engraçado e foi rápido. Ok. Agora, Meat Factory. Vamos ver como se passa para isto. . . . . Ainda estamos vivos, ainda estamos vivos! Notem, notem como vivo ainda estamos! Vou criar a g- . 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 Tamos tão lavadoos! . . . E é agora que vamos morrer? Não, ainda não, olha, estou vivo! . . . E para ir para dentro! Oh! O nosso coração! É tão bonito! Ah! Mas está ali outro! Está ali o irmão! Ok! Não esqueçam! Isto não é... Isto é demasiado sangrento! Ok! Portal! Finalmente vamos tentar fazer isto! Ok! Ok! 1,5! Testamento X7! Se você... Ah! Se você é medo! Ok! Ah! Não conseguimos fazer o primeiro salto! Vamos outra vez! Não tínhamos velocidade! Ok! Fizemos o primeiro! Agora vamos ao segundo! Ai! 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 Não! Não! Ok! Tentar mais uma vez! Não! 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 Ah! Tentar fazer isto só mais uma vez! Ah! Mas eu quero mesmo chegar ali! Só mais uma pessoal! Se não... Ai, ai... Ah, não cozinhei... Ok, esqueça. O que é prometido é desidro. Por favor, tentem o meu label. Vou fazer a vontade ao moço. Ao moço, vai. Mas notem, notem, ainda não estou morto. E eu não estou fazendo armas, mas ele está magicamente a escolher para a frente. Ah, eles são tão malzinhos. Ah, que até me deu vontade de jogar outra vez. Glyceron, vamos fazer mais isto. Ah, não fiz contas com isto. Não, não. Desculpa, mas eu quero ir ao outro. Não quer saber o que é que vocês vão dizer. Não, não, não. Eu vou fazer naquela meta. Não sei como me vou sair daqui, mas vou... ouver-me uma garra de cabeça. Toma! Mas eu não consegui agarrar! Agarravas com os dentes! Bottle Run Expert Vamos lá ver se isto é alguma coisa assim para o macho Vamos lá ver Vamos a ganhar a velocidade É super-síssimo! Vamos lá! É super-síssimo! Vamos lá! Ah! Não conseguimos! Ok! Esqueição! Estamos a querer desobedecer! Ok! Ah! Não conseguimos! Ok! Vamos lá! Vamos lá ver se isto sempre funciona! Ah! Ai é! Ah! Mas eu não sabia! Olha para ela! Parece... Ela! A Hora! Não se precisar de todo isto... E agora... Não... Agora é mais fácil de sobreviver! Ai é esta... Agora é mais fácil de sobreviver! E agora é muito fácil! Vamos a ver isto. Vamos a ver isto ou a ver isto. Ah, boa. Mas realmente é muito árduo. É muito árduo. Estava correndo. Vamos a ver isto então. Se não fosse aquilo que conseguíamos. E que está a me lixar. Não dá, se assim não vale. Oh, oh, ah pois. Mais uma vez. Estava lá 4. Só mais uma vez. Backflip, perdemos o filho. Que pai tão responsável que eu sou. Oh, oh. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Conseguimos o capacete conseguiu. Oh, a bicicleta também. Ok. Só fazer assim mais um. Os níveis 2. Ah, está grande coisa. Event jump. Ok. Vamos fazer mais isto. Se for bom é muito bem. Senão vou acabar o vídeo. Oh, mas temos. Cá, vamos lá. Mais uma vez. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Está lá quase. Conseguimos. Estou desfeito. Yeah. Ok. Bom pessoal espero que tenham gostado. O próximo vídeo vai ser de. Vai ser de quê? Demo. Sim. O próximo vídeo vai ser de Demo. Vai ser do. Do God of War. Ascensions. E espero que. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não percam o próximo. Deem like se gostaram. Favoritos se gostaram muito. Deem dislike se não gostaram. Uma cagara. Estou a brincar. E. E é tudo. Sigam-me nas redes sociais. E não tenho mais nada a dizer. Tens alguma coisa a dizer filho? Não. Eu estou lento de tudo. E se quer que estás comentado a falar. Não sei. Tá bem vá. Até a próxima. Tchau. Tchau.